Moleque, olha só o que eu tô testando aqui. Solo Leveling Arise. O que eu tô testando aqui é a beta desse jogo que ainda vai lançar. Eu tô testando aqui de umas formas, né, diferentes aqui. Se você quiser saber como que testa o jogo agora, procura aí no YouTube que vai ter tutorial, tá ligado? É uma beta, aparentemente. Eu não sei o que vai ter aqui pra gente poder jogar. Deve ser tipo uma demo mesmo, tá ligado? Ok, aparentemente vai funcionar. E eu posso até jogar com o meu controle, eu acho, né, mano? Olha que da hora, ele mistura cutscene do jogo com as cenas do Manhua, né, velho? Eu continuo sem acreditar que isso aconteceu comigo. Aí aqui ele tá dando uma meio que introdução dos bagulhos do anime, enfim. Mas já dá pra ver que realmente eles estão misturando aí, ó. Tem muita parte aqui que é do Manhua, tá ligado? Se não for, tá muito parecido com o do Manhua real, velho. Olha, tem movimento e tudo mais. Interessante isso aí. Ou pior que a gente vai controlar ele ranking E? Ok, já estamos no jogo. Deixa eu ver se eu consigo controlar ele aqui com o meu controle. Consigo, velho! Caraca, eu tô jogando um controle. Mano, vamos dar uma olhada. Olha o gráfico, tá bom, viu? Tá, aqui de início provavelmente vai ser só um tutorial, mas vamos completar isso aqui, velho. Ah, se apertar a X aqui, eu dou um dashzinho. Alisardo! Ok, um homem lagarto. O problema é que eu sou fraquinho, né, velho? Eu vou ter que enfrentar ele? É, realmente eu vou ter que enfrentar. Tá. Ok, teoricamente... Ai, meu Deus do céu. Hein, meu Deus do céu. Ah, bem de boa. Bem de boa. É que eu tô aqui na versão dele fraquinho ainda, né, mano? Vai ter mais lagarto aqui. Pô, a gameplay parece ser gostosinha de jogar, viu? E esse jogo vai lançar pra mobile e... Uh, ok. Tem habilidade aqui. Tem um bolinho aqui também, que nem sei o que é isso. Calma. Vai lançar pra tudo. Mobile, PC... Eu tô jogando aqui no PC, né, velho? Tá. Ah, eu tenho... Eu posso chamar a... Suporte aqui, aquela mina de cura. Então vem. Toma. Beleza, calma. Corte. Nossa, pior que ele tá muito fraquinho aqui, velho. Porque ele é o Rankin E ainda. Na verdade, né? Ele sempre é o Rankin E, né, cara? Só que aqui ele tá fraquinho ainda. Bloilizado, man. Cara, tá bem bonito isso daqui, na moral. Toma. Toma. Ei. Uh. Uh. Escapa. Esse bolinho aqui que eu não entendi o que é isso, velho. Ah, é um soquinho. Sou muito lento, velho. Toma. Ah, eu posso chamar outro suporte aqui. Beleza. Que é aquele mano da... De fogo, né, velho? Ele é muito da hora. Toma. Boa. O cara matou ele. Uh, cutscenes. As cutscenes estão bem bonitas. Mas por que que tá dando esse load aqui, velho? Atrapalha a cutscene, pô. Aí, parou. Realmente é o início que eles vão entrar naquele lugar e tal. Enfim, vocês já manjam o que vai acontecer aqui, né? E ótimo que essa parte realmente tá com cutscene do jogo. E tá muito bonito isso daqui, viu? Eu nunca vi algo que nem essa dungeon. É, amigo. Ô, será que vai ter gameplay dessa parte, mano? Eu acho que não, né? Ô, o Prota tá com uma roupa diferente, né? Ele não tava com essa roupa, não. Ele tá com uma roupa azul, não tava, não? Ah, não. No Manhuayi tava com essa roupa, né? Ô, e no anime que mudaram, né? Eita, ferro. Ah, não. Eu acho que eu não vou jogar essa parte, não. É, só vai mostrar, assim, os bagulho acontecendo. Olha lá, pegando rapidinho. Aqui, sobriu só as perninhas dele. Eita, ferro. Ah, esse, mano, ele é cortado no meio. Bom que eles tão mostrando tudo, né? Com sangue e tudo mais. Não tão censurando nada, velho. Assim, pelo menos nessas partes aqui na cutscene da gameplay mesmo, não tá rolando, né? Cadê as cutscenes, velho? Aê, pô, a cutscene aí, ó. Misturando com cenas do Manhuay. Muito foda isso, hein? Ah, que isso, detona ele. Ó, não, tem, tem, é, não tá censurado, não, velho. Eles não censuraram nada, não. Tá mostrando tudo aqui. Ai, velho. Ui. Opa. Ok, ó. Eu que aperto, eu que aperto. Esse apareceu pra mim, como se eu, né? Ih, ferrou. Vendi minha alma aqui. Parabéns, você se tornou um player. Ó, então tem tipo um lobby também, com gráfico do jogo. Que da hora, tem shop aqui. Deixa eu conferir algumas coisas aqui. Ah, eu não consigo até acesso ainda. Ah, e aqui tem como eu fazer meu time, ok? Mudar a arma. Por enquanto eu só vou ter essa espadinha. Então vamos equipar aqui. Beleza. É eu e eu aqui, né, velho? Eita. E vai fazer aquele primeiro portal que ele abre, que consegue com a chave, né, velho? Vamos. Puts, eu vou... Será que vai ter a boss battle contra aquela cobra gigantesca? É, só ele que vê esse portal, né, mano? Ele tem uma dimensão diferente. Você não pode teleportar sem usar uma pedra de teleporte. Você tem que derrotar o chefe pra poder sair desse portal. Vambora, meu filho. É o jeito. Mano, eu tô impressionado com o quão bem feito esse jogo tá, velho. E aí, rapaziada? Tá, eu tenho uma habilidade aqui. Ó, ó, ó. Uh, ok. E aqui ele já tá batendo muito mais rápido do que antes, viu? Na moral. Tá, vamos lá. Chegar aqui nos lobinhos. E aí, rapaziada? Toma, toma. Nossa senhora, já mando todo mundo pra cima aqui. Ó, ele tá batendo muito mais rápido, velho, assim. Escapo. Ei. Tudo bem que esses lobinhos aqui também são fracos, né? Ah, RT. Eu ativo alguma coisa aqui. Uh! Pera, pera. Aí ativo aqui novamente. Uh, uh. Beleza. Beleza. Toma aí, lobinho. Uh, mais, velho. Ai, caramba. Beleza. Venho aqui. Ah, eu tinha a oportunidade de dar a ult ali. A ult não é toda hora que funciona, não, hein? Pelo que eu tô vendo aqui. Toma. Eu tenho que dar o momento certo, velho. Toma. Tem mais bicho, velho. Toma. Vem. E agora vem aqui. Finalizo. Boa. Agora o lobão mais brabo, né? Beleza. Vamos encarar. Caraca, isso aqui tá muito bom. Ok, calma. Tomar cuidado com os ataques dele. Vem pelas costas. Tá tomando. Tá tomando. Tá tomando. Opa, escapa. Ai, caramba. Uh! Escapada perfeita. Soquinho. Calma, calma. Acaba desse ataque dele. Vim pelas costas. Combado, combado, combado. Uh! Cuidado, cuidado. Uh, mano! Aí me pegou. Toma. Não, não! Consegui escapar. Beleza. Vem. Cadê meu R2, mano? Tô precisando do R2, velho. Aqui. Derrubei. Boa. Boa. Só finalizar, só finalizar e tá com pouca vida. Ah, mas aí eu errei os ataques tudo. Ok. Matei. Matei o lobinho. Vamos! Muito bom. Mano, esse jogo tá muito bom. Tô impressionado. SS, vai mexendo. Haha. O pai aqui é caçador de lanjo alto, velho. Vai mexendo. Ok. Então agora temos mais coisinha pra fazer. Então vambora. Acabar com esses lobinhos. Toma. Acabar com esses lobinhos. Tem uns bichos estranhos aqui também agora, né, velho? Toma. Toma. Haha. Bom que eu taco os bichos pra cima com esse triângulo aqui, com esse ataque do triângulo. Toma. Oh, se não me engano, eles estão com o planejamento de lançar esse jogo pro console também, cara. Mais um mini boss. Ok. Vem. 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 Toma, amigão. Toma. E aí? Vai tomar uns combinho aqui pra mim. Opa. Calma. Quando ele ficar azul assim, ele ganha super armor. Suquinho aqui. Calma. Ah. Vai chamar os amiguinhos, é? Vai chamar os amiguinhos. Ai, maldito. Nossa, eu tô envenenado. Agora que eu vi ali, eu fiquei envenenado com os ataques dele. Calma. Opa. Escapei bonito. Toma. Pra matar esse bichinho aqui. Agora chega nele. Ei, 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 ei. Toma. Oh, agora eu tenho uma ultimate. Essa sim é a ultimate dele. Vem aqui. Toma também. Dei vários ataques aqui. Caraca. E mendei a ult com aquele ataque especial meu, velho. Nice. Eita ferro. Olha isso daqui, mano. Vamos ver quem que vai aparecer aqui. Ah lá, a serpentona, mano. Que sangue. Não vamos manruar. Eu não lembro de ter esse cenário todo, velho. Se não me engano, era só a parte do metrô. Eles só mudaram aqui pro jogo. Ah. Tá. Pera aí. Mira nela. Toma. Ui. Ah, isso aqui doeu. Toma. Vamos lá. Para não. Pera aí. Vai atacar. Vai atacar. Eu não sei quando... Uuuuh. Não sei como é que eu escapei disso. Mas ok. Escapei. O importante é que eu escapei. Tá. E vai bater linha ao redor dele. Muito ao redor dele. Ah. Saquei. Mostra-me mais ou menos o tempo que ele demora pra atacar ali. Calma, calma. Uuuuh. Escapei. Vamos aqui no especialzinho aqui. Soquinho. Ai. Aqui não deu pra escapar, velho. De vez em quando ele solta uns ataques muito do nada, né, velho. Tá. Aqui deu pra escapar. Uh. Não deu, não. Ferrou. Tá. Consegui escapar. Não sei como. Ok. Solta a ultzona aqui. Toma. Olha lá. Vem o ataque dele. Ai, não deu. Vou escapar. Tá. Relaxa. Relaxa. Vamos continuar. Estamos acabando já com a vida dele. Escapei. Boa. Comba. Comba. Ai. Ah, mano. Como é que eu não consegui escapar disso, velho? Toma. Ah. Já matei. Matei. Suave. Será que não vai ter uma boss... Vai. Ah. Tem cutscene de boss battle, velho. Vai ter quick time event? Será? Ou não? Tá. Olha as cutscene desse jogo, velho. Toma. Vai quebrar a espada? Não. Não vai, não. Eu só derrotei o bicho. Simplesmente, mano. Ah. Achei que teria aquelas cenas cabulosas que teve no anime. No manroar. Enfim. Uh. Acho que eu liberei a summon. Como qualquer jogo estilo mobile, né, velho. Tá. Vamos lá. Eu posso summonar. Eu tenho 10 summons aqui, então... E eu consigo esse carinha aqui. E já na versão dele sem braço, mano. Vamos ver a animação de summon aqui. Ó. 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 Da hora. Aí eu vou conseguir ele, né, velho. Com certeza. Ó. Um roxinho. Não sei se o roxinho vai ser ele. Ah. E o summono arma também. Tá. Staff. A faquinha. Beleza. E aí eu consegui ele. Mano, ele é fodão. Um mago espadachinho. Mas ele é espadachinho, meu filho. Esqueça. Caraca. Caraca. Olha essa cena. Tava fazendo as missões aqui do nada. Ver essa finalização daquele boss que ele chega na cidade depois que ele sai da dungeon, né, cara. Muito da hora, viu? Ó. Entrei numa missão aqui que se eu completar eu consigo uma skin diferente pro Sundin. Olha lá. Eu vou enfrentar eu mesmo? Eita. Eu vou enfrentar eu mesmo, mano. Errou. Mas vambora. Toma. Não é porque você é do futuro que você é mais forte que eu, não, pô. Toma. Aê! Que isso? Ah, escapei. Trouxa. Toma. E agora vem aqui. Fica no chão aí. Calma. Escapei. Meu Deus, cara. Olha as habilidades do humano, velho. Ai. Bosta. Escapei. Toma. No chão. Opa. Escapei, é? Toma. 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 Imagina ter um PVPzão louco nesse jogo quando lançar. Aê, escapei. Escapei. Não consegui pegar ele. Agora eu pego. Toma aí, ó. Segura minha ult. Segura minha ult. Agora eu vou ganhar uma skin nova pro meu Sanguinho. Ah, moleque. Olha que lindo. Foda. Foda, foda, foda. Ah, e eu ganho skill nova. Olha como é que ele aparece na partida. Agora eu ganho um bagulho se eu escapar. Se eu fizer a escapada perfeita. Vamos ver. Ah, o R2 aqui, ó. Uh. Foda. Foda isso aqui. Ok. Escapei. Vamos ver as habilidades dele aqui, ó. Ok. Com a faquinha é muito mais da hora, velho. Tem habilidade aqui. Uh. Uh. Ok. Toma aqui. Mano. E fica muito mais insano nessa forma aqui. Ah, pode vir, miniboss. Pode vir, amigo. E aí. E aí. Escapo. Boa. Toma. Já chama aqui meu suporte. Nossa, tá tomando. Tá tomando. Agora vem aqui. Espera. Ah, vai chamar seus amiguinhos, né? Então vem. Então vem. Então vem. Ui, ele veio mesmo, velho. Deixa eu matar esses bichos aqui fraquinhos. Ai, ai, não consegui. Chama suporte aqui pra me curar. E vem. E vem. E vem. E vem. Toma. Toma. Nossa. Ah, não consegui escapar desse ataque dele. Tá, relaxa. Toma. Vamos. Vamos. Tô doido pra liberar minha ult ali, velho. Tô doido pra liberar minha ult. Ah, eu quero liberar minha ult, pô. Escapei. Ah, mas vai morrer, amigão. Vai morrer. Não teve jeito. Caraca, ele fica muito mais da hora assim. Caraca, agora eu vou jogar com o maninho, velho. Foda. Eu quero ver a gameplay dele. Pô, mas será que não vai ter modo de espada, não? Nossa, muito foda. Acho que vai ter sim. Não. Ah, ele puxa a espada. Ele puxa a espada pra fazer os combos dele. Foda. Olha o Tornadão de Fogo que eu fiz aqui. Vambora. Aparentemente é a mesma dungeon aqui e tal. Só que com os inimigos diferentes. Mas vai dar pra testar aqui, ó. Uh, eu posso trocar pra mina aqui. Ah, que da hora. Eu posso jogar com os dois. Que da hora. Toma aqui. Não sei o que eu fiz. Já troca aqui pra ele, que ele é bem mais forte, né, velho. Que ele é porradeiro, mago, né, velho. A outra é suporte. Apesar de ser uma caçadora Rankin B, né, velho. Escapei aqui. Toma aqui, Tornadão. Vamos. No combo aqui. Opa. Calma, calma. Deixa eu dar a escapada perfeita aqui. Agora eu já toco pra ela. Toma. Ó, ó. Ah, não consegui desviar disso não, velho. Já matei. Puts, não deu nem pra testar os bichos direitos, velho. Mas enfim, deu pra testar aqui. O jogo tá muito bom. Graficamente também tá muito incrível. Quero ver isso aqui rodando em mobile, velho. Na moral. Isso aqui tá muito bem feito. Muito bonito. Sei lá, cara. Gostei muito. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixa o like. Passe a de vídeo. Se inscreve no canal. Eu tô indo nessa. Valeu. Falou. Tchau.